Filas quilométricas em postos, falta de produtos nos mercados, falta de ônibus, principais vias bloqueadas, ruas quase sem carros circulando. Como não falar da greve dos caminhoneiros? Já tínhamos um vídeo preparado para postar hoje, mas achamos melhor não falar de outra coisa. E então, a greve acabou? A greve não acabou? O porquê da greve? A principal exigência dos caminhoneiros é a redução do custo do óleo diesel. Eles acreditam que o preço atual inviabiliza o transporte de produtos no Brasil. Com essa redução, repassando para os produtos transportados, todos sairíamos ganhando. Foi falado que o governo recebeu a pauta da categoria em outubro do ano passado. E um dia antes do aumento do diesel, a Associação dos Caminhoneiros também havia comunicado ao governo que se não houvesse a diminuição da carga tributária no diesel, eles iriam se manifestar. O governo não acreditou muito, talvez. Um dia depois houve o aumento, uma semana depois houve a greve. Mas eu acho que isso todos nós já sabemos. Mas e agora? A greve acabou? Não acabou? As principais exigências dos nossos amigos caminhoneiros foram atendidas. Porém, o governo irá aumentar algum outro imposto. Isso se não subir o valor da gasolina, para compensar. Basicamente, tudo. 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 Eu já disse tudo? Tudo que você compra tem imposto embutido. Porque para haver uma redução dos impostos do diesel, o governo corta os custos do próprio governo ou joga o ônus para o contribuinte. Porém, a paralisação continua. Até o momento... Talvez quando eu postar o vídeo a situação já tenha até mudado. A paralisação continua para alguns caminhoneiros. Os grupos que não se contentaram com o acordo estabelecido. Bom, se você tiver ainda alguma dúvida sobre a greve, sobre as reivindicações, pela internet não faltam informações. Aliás, já há bastante informações. Eu queria nesse vídeo tocar em um ponto, em uma situação, que eu acredito que muitos varejistas se viram. A falta de produtos no estoque. Quando há uma greve de caminhões, o impacto deveria ser no varejo de produtos perecíveis. Porque eles precisam de reposições diárias. O que notamos foi que começou a faltar produtos não perecíveis. E isso mostra a fragilidade dos estoques no comércio. O problema da falta de produtos ficou ainda mais evidente nos mercados de bairro. Faltou um controle de estoque? Em alguns lugares, possa ser que sim. Já fizemos um vídeo nesse canal sobre automação de estoque. Uma maneira fácil e eficiente de controlar o seu estoque. Eu vou deixar o vídeo aqui na tela para vocês. É só clicar em assistir. E agora acredito que seja um assunto importantíssimo para quem está no mundo do varejo. E é isso. Por hoje é só. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final.